E fala meu clã, muito, muito boa noite pra nós, saca onde volta pra vocês E aí, estão gostando? Esses dias aí eu postei uns vídeos de música, né? Como eu tinha falado no outro vídeo, né? A gente soltou um CD novo Eu soltei lá no canal dos africanos e algumas músicas, né? Eu puxei aqui pro meu canal também Espero que vocês estejam gostando, né? E eu já peço desculpa por estar dividindo vocês, né? O público, os meus inscritos Por que dividindo? Porque tem gente que não gosta de pagode, tem gente que só gosta de jogos Tem gente que não gosta, tá? E enfim, né? Vamos lá, vamos dar segmento aqui, né? Eu tô com o horário muito apertado, turma, lá no trampo Final de semana tocando Estou... Ai meu Deus Olha que sono Estou sempre com pouco tempo pra poder gravar pra vocês Mas, eu tô fazendo o máximo, né? Pra gente poder gravar Eu já deixei o GTA aberto aqui, né? Vou tá dando... Vou tá abrindo o jogo O que que acontece? Você viu ali que o último jogo meu foi 9 de abril, né? Mas só que 9 de abril foi ontem E eu não gravei E por que eu não gravei? Porque foi as aulas que eu tava fazendo de moto, né? As aulas práticas Que porível que pareça Eu pensei que iria demorar bastante E foi uma das aulas, porra, bem mais rápida de fazer, velho É... Eu poderia ter gravado, né? Me arrependi Tô botando umas trapaçazinhas aqui, né? Que tem que ter Deixa eu ver O do pulão Então, turma Toda vez que eu vejo esse carro Eu tenho vontade de explodir ele, velho Mas só que ele nunca tem dinheiro dentro Então, tem o explodir só de raiva mesmo Vamos lá, né? Foca na missão Vamos ver o que é que tem aqui no mapa Aqui, né? No mapa Eu tenho que estar aqui pra fazer Vou nem marcar que eu tô tão próximo Ida, eu tenho que sair mais com a namorada, né? No último jogo No último jogo eu saí com ela Então, eu vou fazer uma missão primeiro Eu vou fazer uma missão primeiro Pra depois eu... Saí com ela, né? Vou fazer essa missão primeiro aqui Depois eu saí com ela Pra ver se a gente consegue fazer a missão do roubo lá, né, velho Essas missões assim de assalto assim O povo pode fazer, velho O negócio da carne Não está, velho Baby, eu tô daqui Eu tô daqui Eu tô daqui Eu tô daqui Vou pega isso O que ele tá O que ele tá Eu tô com ela O que ele tá ba Eita Um minuto agora, um arma de mafias vai se espalhar meu cérebro por toda a parede. Minha parede, minha parede parede. Oh, você esqueceu um pouco. Eu amo isso. Olhe sobre isso. Oh, isso é uma ótima ideia, Tony, mas você sabe o que? Isso não vai funcionar, ok? Não é esse momento, não é o jeito, não é o jeito. Olha, cara, relaxa, pegue uma peça. Sim, você está certo. Eu preciso pegue uma peça. Pegue o controle. Sim, pegue a foda com a corda. E mostre a todos quem é o boss. Eu sou o boss. Eu sou o boss. Tudo bem, então. Tudo bem, vamos pôr essa peça. Isso é o que eu estou dizendo. Então, onde vamos? Detais, detal, vamos só ir lá. Raka, Matmaca, o que é o que é que nós estamos? Porra, rapaz, peraí. Vai matar o cara, velho. Peraí, meu filho. Bora, pai. Bora, pai. Pra mim, esse matadouro. Pô, esse... Passa bem muito de carro forte. Eu já fico na onda, já, turma. Vê esse matadouro. Olha, pô, pô. Não tem shield para ficar porra, velho. Peraí, o cara está o tiro. Caralho, o que é que tem nesse matadouro? Nossa, não trabalha, hein? Vamos embora. O que está acontecendo? Você esqueceu alguma coisa? Não, olhe, você vai lá e eu vou esperar. Ah, olhe, você tem que vir comigo nessa vez. Se eu tirar isso, eu posso continuar. Eu sei que eu posso, mas por favor, você tem que vir comigo. Eu vou virar meu ass todo o chão. Por favor, por favor, por favor. Ok, ok, tranquilo. Nossa, isso não parece bom. Escute, tudo vai ficar bem. Só lembre-se, você é o boss. Eu sou o boss? Eu sou o boss. Eu sou o boss. Eu sou o boss. Eu sou o boss. Oi, garotos. Quer dizer o boss que Ken Rosenberg está aqui para vê-lo? Ken quem? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, o cara que conduce essa cidade. Então, como é o Johnny? Ele está fazendo muito melhor. Sim, ele comeu algo essa tarde. Oh. Oi, Ken. Oh, meu Deus, isso é fã. Ken, como está? Como você está? Muito bem. E você? Ah, ainda tenho um pouco de terror de noite. Um pouco de diarreia, mas eu vou passar por isso. Ah, diarreia. Legal. E quem é esse? Como você está fazendo, Johnny? É ele. É ele. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É ele. Oh, meu coração. Ela está morrendo. Caramba, esse cara se fã. Ela apurtou. Não entendi nada. Não entendi nada. Que diabo aí, rapaz. Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. Okay, stay in there while I finish off these assholes. Okay, stay in there. 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 Okay, wait. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Caraca, é possível padecer? Porra, mano. A parada sumiu, velho. Vamos lá na missão do bico então, né? Vamos lá. Qual foi esse cassino? Mad Dog. Mad Dog. Mad Dog. Por que você conhece? Eu não acredito, então fechando o diabo. Esse é o final. Sobre! Não, cara! Pegue a grip, cara! Pegue a grip! Você ainda tem isso? Você ainda é gangsta? Eu não me engano mais. Meu amigo foi morto. Algumas pessoas roubam o meu livro. A coisa é difícil. Todos os filhos gostam desse Loco-G, ou o que quer que o nome dele é. Algumas gangsta-rappas. Liquor é meu amigo único. Vamos, cara! Vamos, cara! Você só precisa de novo gerente, cara! Você está olhando para ele! Eu odeio você! Vem aqui fora da terra, cara! Ei, não faça ele fora de Jumper. Nós temos muito dinheiro nisso. Sim, boa dúvida também. Verdade, essa cidade é fria. Man, Jumper! Ei, você vai, Jumper! Você vai, Jumper! Você vai, Jumper! Eu vou Jumper! Eu vou Jumper! Eu vou Jumper! Não! Eu tenho que pegar esse cara. Que missão de porno! Vamos ver! Eu vou salvar a vida desse porno aqui, velho! Porra, como é que salva a vida desse porno, velho? Vamos ver! Não é musa você estuda aqui. Porra, até eu fiquei curioso, agora eu vou tomar. Peraí, velho, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, rapaz. Porra. Eu vou deixar ele aí, depois eu vou pesquisar sobre essa missão, como é que eu vou salvar a vida desse porno ali. Vou tentar mais uma vez. Rapaz. Porra. Fiquei viajando agora aí, ô turma. Vou até pesquisar aqui. Tá soluço da porra, vamos ver. Ô, filha. Não consegue um pouco de água aí, não, Miuji? Deixa eu atender essa ligação, né? Tá soluço da porra aqui. Tá soluço. Íhnende. Perda. E se eu fizer, se eu deixar um carro ali, deixa eu ver... Não, não, não. Obrigado. Eu vou largar ele aí, depois vou pesquisar sobre essa missão, que até eu mesmo fiquei baratinado agora. Ah, ali, use o caminhão. Espera aí, tem uma parada ali, use o caminhão, alguma parada assim. Use o caminhão perto da esquina. Como se o viado pula logo, velho. Eu acho que bugou essa missão. Ah, você vai ficar aí. Que bug maluco. Vamos lá, chegando naquela outra missão, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Deixar um motor aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá tentar de novo. Vamos lá. 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 Porra! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não vou nem dar um carro. Eu não vou nem dar um carro. Eu não vou nem dar um carro de dança. Eu não vou nem dar um carro. 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 Eu vou nem dar um carro. Eu vou nem dar um carro. Eu não vai 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 dar um carro. O que é isso? Você não pode puxar a arma, né? Você não pode puxar a arma. 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 Você não pode puxar a arma.